Jerusalém, Jerusalém, cidade do eterno Deus Por breve ali se encontrarão o sinto assinado dos céus Jerusalém celestial, lugar de paz e de espírito Temos contemplado a terra que Deus nos ganhou Então o Senhor fingará, teu povo santo reinará Jerusalém celestial, nem a cidade onde entrarão Os que amarão o Senhor com um sincero coração Jerusalém celestial, lugar de paz e de espírito Por fé podemos contemplar a terra que Deus nos vai dar Então o Senhor fingará, teu povo santo reinará Jerusalém celestial, incomparável esplendor É adornada de amor e majestade do Senhor Jerusalém celestial, lugar de paz e de espírito Por fé podemos contemplar a terra que Deus nos vai dar Então o Senhor fingará, teu povo santo reinará Próximo Salve, hein!